Música Meu Brasil querido, vamos em frente sem voltar pra trás Pra seguir mudando, seguir crescendo, ter muito mais Meu Brasil novo, o Brasil do povo que o Lula começou Vai seguir com a Dilma, com a nossa força e o nosso amor O objetivo é alertar a sociedade que tem dois projetos em disputa Um direcionado que é o modelo FHC, Serra, que é o modelo privatista Que já tentaram outra vez privatizar a Petrobras E o modelo do presidente Lula hoje, que vai ser continuado com a Dilma Rousseff Que é garantir os investimentos públicos em educação, ciência e tecnologia Enfim, garantir o patrimônio pra toda a sociedade brasileira Olha, o governo Lula, com a coordenação da Copa da Dilma Colocou o pré-sal na agenda do país Elaborou quatro projetos Nós votamos esses projetos na Câmara e no Senado Travamos um debate político E agora trouxemos esse debate para a campanha eleitoral Porque tem muita coisa em jogo Está em jogo o futuro do país Do ponto de vista da soberania Da capacidade da Petrobras E também do fundo social para melhorar a vida das pessoas A importância é somente para a união da classe trabalhadora Todas as centrais sindicais apoiam a companheira Dilma Através de seus dirigentes e seus trabalhadores Reconhecendo um trabalho dos oito anos do governo Lula Que trouxe emprego para a região Trouxe qualidade de vida E trouxe praticamente qualidade de vida na área social Não só na questão da minha casa, da minha vida Mas também na questão da dignidade Que a carteira assinada O trabalhador quer a carteira assinada E nós foi gerado mais de 15 milhões de empregos no país E na Baixada Santista nós temos registrado quase 100 mil empregos Só na Baixada Santista Olha, esse ato eu acho que é um momento histórico da nossa campanha Porque ele demarca bem os dois perfis de candidatura A nossa candidatura que quer fazer um Brasil para os brasileiros Então o pré-sal vai se reverter em investimento em educação, saúde, ciência e tecnologia E todos nós vamos crescer O Brasil vai crescer para todo mundo Ou um modelo privatizante que é na candidatura do nosso adversário Que é um Brasil que cresce para poucos Excluindo a grande maioria, deixando a grande maioria com uma má qualidade de saúde, educação, enfim Ele simboliza exatamente os dois projetos políticos que estão em disputa no Brasil Muito bem, vamos caminhando na direção do escritório de negócios da Petrobras Para que a gente abrace esse bem tão caro para todos nós Por que abraçar a Petrobras? Nós tiramos esse ato para provar que nós não queremos jamais a privatização da Petrobras A juventude da Bateada Santista acredita que a camada do pré-sal é nosso maior investimento Para garantir essa reforma de base e dentre elas a reforma do sistema educacional Com Dilma teremos um governo efetivo no combate à miséria Contra as privatizações e a favor do povo De todo o povo Dia 31, todos nós votaremos 13 Dilma presidente para o Brasil se acreditando Eu estou com Dilma, uma grande brasileira Lula está com ela, eu também estou Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor é com a Dilma que eu vou O petróleo é nosso e erguemos o petróleo a Petrobras E aí se iniciou a grande luta que vem até hoje Porque os homens do lado de lá Antigamente era o DN, hoje é o PSDB, o DEM, o CERA Esses só querem privatizar e entregar nossas riquezas aos estrangeiros Lula está com ela, eu também estou Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor é com a Dilma que eu vou Lula está com ela, eu também estou Veja como o Brasil já mudou Mas a gente quer mais, quer mais e melhor é com a Dilma que eu vou